O Virão do Ipiranga O Virão do Céu da Pátria nesse instante Se o melhor dessa é vontade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se teu famoso céu risoio e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, escorte, impávio, colosso Que o teu futuro espelhe essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar, à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais a vida Teus sonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro dos membros estrelado E tirou o pé de louro dessa flama Mas confronto e glória no passado Mas servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entende quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és pro Brasil Ó pátria amada Nos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil To quê algo é digno Min both trimestre E aí Min 이미